Queridos, boa noite! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Bem-vindos, pessoal de casa, pessoal de sala. Muito bom estar de volta. Pessoal, nós temos uma pequena modificação. Primeiro, recapitula a aula passada. Fica do lado de cá. Vocês estão lembrados que nós vamos continuar a aula da semana passada. Semana passada, a gente começou com açúcar, só que parou no meio do caminho, que eu falei que ia ser duas aulas de açúcar. Então, hoje, nós vamos terminar o açúcar. Beleza? Eu vou dar uma lembrada rapidinha, como é que foi semana passada, para a gente continuar. Só que antes, tem um detalhe. Minha cabeça pifou e eu esqueci. A gente combinou que ao término de cada assunto, faria as questões. Nós começamos com a aula de navegação. Nós fizemos as questões de navegação. Depois, nós fizemos a aula de Pau Brasil, que é o primeiro ciclo econômico. E nós não fizemos as questões de Pau Brasil. Olha, menino. Então, eu vou começar hoje colocando, são duas apenas. As questões de Pau Brasil, rapidinho. Aí, a gente continua a aula de açúcar normal, para depois passar as questões de açúcar. Beleza? É até bom, que é bom para ver se vocês lembram ainda do Pau Brasil. Bacana? Vamos lá? Vou ler as questões e a gente vê a resposta. Questão 2014. No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos de 1501 e 1530, se apareceu esse ano, tu já sabe que é período pré-colonial. Então, tu já está ligado. O que é que se produziu nessa época aqui, gente? Qual era o nosso ciclo econômico? Pau Brasil. Sem estar escrito aqui, tu já era para saber isso. É correto afirmar que se destacaram como atividade principal. Vai, 15 segundos só, que isso aí é bichinho. Não, calma, lê tudo e fala pronto. Pessoal de casa, digita uma letra aí, por favor. Mas lê até a E, gente. Já foi? Pessoal de casa, foi ou não? Aqui já foi? Então diga aí, letra. Delta? Certeza? Então vamos lá. Gente, apesar de eu já ter dado a resposta, pelo ano, você tinha que estar sabendo que é o comecinho. Então vamos lá. Como destacaram como atividade principal? A. Exploração de ouro e pedras preciosas. Você aprendeu comigo na primeira aula que eu dei. Eu fiz uma linhazinha do tempo aqui, pequenininha só de história do Brasil, só de Brasil colônia, na verdade. E coloquei os três primeiros ciclos econômicos em ordem. Pau Brasil, açúcar e ouro. E falei pra vocês, quem anotou dele primeiro dia de aula, que ouro é século XVIII. Eu tô no comecinho do XVI. Então isso aqui tá fora porque tá errado no tempo. B. Escravização do indígena. Essa aqui... Ninguém ficou em dúvida dessa aqui, não? Essa aqui era pra tentar te pegar em que sentido. Pera aí, o começo aqui, eu sei que Portugal chegou a escravizar o índice. O começo que vocês aprenderam comigo que no primeiro foi pacífico, escâmbio. Lembra disso? E no segundo momento foi o trabalho forçado. Aí você fala, pô, Clécio, tá certo. Durante esse período, escravizaram o índio. Mas olha a pergunta. Principal atividade econômica. Escravização de índio é atividade econômica? Não. Eu tô perguntando atividade econômica. Até porque eu falei que a diferença da escravidão do índio pro negro é essa. O índio não se usa, em grande escala, como peça de comércio, diferente do negro. Então rodou. Extração nas chamadas droga do sertão e criação do gado. Tem dois erros a letra C. Um é o mesmo da A, o tempo. Droga do sertão e gado vai aparecer mais na frente. Aqui aparece junto com o açúcar. Cheguei no açúcar ainda. E o segundo erro, a pergunta é, atividade principal. Vocês vão estudar comigo... Eu acho que é hoje ainda, se der tempo. É hoje. Eu vou falar do gado. Gado nunca foi... Gado é atividade secundária. Então a letra C tá duas vezes errada. Você sabe que é D, por... Cultivo do fumo e do café. Dois erros. Café, esse sim, tá bem na frente. É século XIX. Mil oitocentos... Longe de pabu. E fumo, que vai ser usado na época do açúcar, tá errado o tempo. Mas fumo entra como gado. Nunca foi... Sobrou... Extração e comercialização do pau-brasil. Amados. Questãozinha tosca. Tá? Meu medo que eu tava falando com o jovem aqui à frente. Todo mundo tá lembrando, vai lembrar disso com certeza em outubro. O meu medo, gente, é das questões históricas que vocês... Não é vocês não saberem. É vocês não lembrarem lá da frente, tá? Por isso que tem que ficar até o final. Que no final eu faço uma revisão aqui, show de bola, gente. Inclusive entrego um documento pra vocês, que é uma linha do tempo pra vocês estudarem em casa. Tá bom? Próximo. 2013, as expedições portuguesas ao Brasil, nas duas primeiras décadas, duas primeiras... Pô, Clássio, então ali até 1520. É, o período pré-colonial ainda. Nas duas primeiras décadas do século XVI, objetivaram fazer o quê? Ele fala pronto. Vai pro eliminado. Minha pergunta. Minha pergunta. Quando terminar, fala pronto. Vocês estão pensando. Aí em casa já foi letra ou não, Natália? Ninguém deu letra ou não. Oi? Mas a gente não fala um pronto, meu Deus do céu. Acabou? Letra. Dado. A bola. Tá, bola e... E dado? Bola e dado. É isso? Ah, é bom duas, pelo menos pra dar polêmica. Tá, e o que eu quero falar é o seguinte. No comecinho, 1500 e pouquinho, as expedições que vieram pra cá tinham o objetivo de quê? Então vamos lá. Iniciar o cultivo de cana de açúcar e o imediato povoamento. Dois erros. No comecinho não é cana, é pau-brasil. E povoamento não começa com pau-brasil. O povoamento só começa com a cana. Mas aí o erro tá aqui, ó. Não é nessa época. Tá, beleza. Continua. Pula B, porque vocês falaram. C. Transferir para o Brasil os acusados de heresia protestante na corte portuguesa. Queridos, transferir para o Brasil qualquer criminoso lá é chamado de degredo. Isso ocorreu de verdade. O Brasil... Eu sei que vai parecer sacanagem, mas não ri não, tá? Mas vir pro Brasil era uma espécie de punição também. Então tinha, dependendo do crime que você cometesse, era o chamado de degredado. Você podia ser expulso aqui, ou se for o degredo aqui no Brasil, expulso pra África, outro lugar. Isso aconteceu? Aconteceu. O problema é a pergunta. O objetivo das expedições que vieram pra cá era pra isso? Eu tô tirando um navio lá de Portugal, trazendo pro Brasil com o objetivo de fazer isso? Não, cadê? Isso aqui. Pode até vir um degredado ou outro, mas a expedição foi feita pra isso? Não, gente. Vou gastar dinheiro com barco só pra trazer criminoso? Não joga tudo no meio do mar, uai. Vou gastar uma grana danada pra essa galera vir pra cá? Pula D. É. Estimular a catequese dos ídios, a pedido da companhia de Jesus. É a mesma coisa que a gente vai ter. Os jesuítas vão vir pra cá fazer catequese? Vão. Porém, o objetivo da navegação é isso. Eu vou o quê? Encher de padre um barco e trazer a galera pra cá? Esse é o objetivo da navegação? Não, eu tô perguntando o objetivo. O objetivo é, acabou que saiu lá de Portugal pra vir pra cá com a ideia de... Última chance. Bola ou dado? Dado. Dado a maioria? Certeza? Vocês garantem a entrada de vocês na ESA nessa pergunta aí? Sim. Gelou, hein? Por que que não pode ser? A B de bola. Travar contato com nossos índios e iniciar atividades comerciais com o membro. Tem uma palavra errada. Eu tô fazendo atividade comercial com índio. É. Qual? Escâmbio não é atividade comercial com ele. Escâmbio é atividade comercial para o português. Pro índio, não. O índio tá ganhando o quê? Tá, cara, ganhando espelhinho. Não. Atividade comercial com os mesmos, com o índio. Escâmbio não é considerado atividade comercial com ele. Eu tô pegando o pau-brasil, mas eu não estou fazendo... Vou resumir. Comércio com índio. Fala, querido. Tem uma palavra, mas tem... Não tá com a dica. Pode abaixar um bocadinho assim. Vou abaixar um bocadinho a cabeça, a galera da frente, ou passar... Pudar de lado a boneca que é sedutora. Tirar qual aí? Você chega um pouquinho pra lá, querido? É a boneca. Eu vou tirar essa boneca. Olha aqui. Imóvel, brincar de estátua. Conhecer a terra e salvaguardar a sua porta. Não entendi, classe. As primeiras expedições que vieram pra cá é pra... Chega só um pouquinho pra cá, querido. Esse aqui, né? Isso aí. Obrigado, querido. Pode ficar no meio, ó. Do lado de cá. Reconhecer até a descoberta. Reconhecer, porque são as primeiras expedições que estão vindo. Salvar, guardar a sua posse. Não tem dica que é isso não, classe. Tomar posse. Porque até então todo mundo sabe que o Brasil... Eu vou usar essa palavra. Ele já era de Portugal desde o Tratado de Tordesilhas, né? Só que ele só era no papel. Agora, a partir de 1500, é que a galera tá vindo aqui tomar posse pra isso que eles vieram. Queridos, olha só. Complicado. Não são questões de gente tranquila? Sim, estuda tranquilo. Jóia. Natália, você desliga aí pra mim, por favor, querido. Ah, moleque doido. Desligado. Vamos lá. Queridos, então, retomando. A nossa aula agora vai continuar a aula de açúcar passada. Quem tiver com o caderno, antes de eu te responder, deve olhar ali que esses itens aqui, que eu tô marcando de vermelho, eles estavam escritos na aula passada. Só que eu não falei. Aí eu vou começar explicando eles e falo os outros. Diga aí, querido. Nos últimos oito anos. Sobre pau-brasil. Querido, eu tenho, eu falei isso aqui no primeiro dia de aula, eu acho, não sei. Eu tenho uma tabelinha lá em casa, de todos os assuntos, e um X marcado em cada ano. Ou seja, eu sei qual assunto caiu mais. E tem assunto, inclusive, que nunca caiu. Você pode falar pra gente? Claro que não. Claro, senão vocês só vão querer prestar atenção, óbvio, naquele. Aí a prova desse ano vai e cai o assunto que nunca caiu. Aí como é que fica? O que é que você tem que fazer? Estudar tudo. Claro que no final, final, é a última aula do curso, eu mostro essa tabelinha pra vocês. Mas é no final. Tá, gente? Até porque, sinceramente, eu não gosto muito disso não, porque senão força você a estudar só uma coisa, tá? Diga, Natália! Ah, esses dois aqui, né? Tá, eu ponho lá, ponho. Não, isso aqui tudo eu escrevo do lado de lá. Não, mas eu ponho tudo, que relaxa. Vamos lá, queridos. Vou retomar. Galera, retomando só rapidinho, aula passada. Foi assim. Última coisa que eu falei. Começou a introduzir a cana-de-açúcar no Brasil? Principalmente por quais motivos? Portugal já sabia fazer, ajudava a povoar e, principalmente, porque o açúcar dava lucro. Não foi assim? Aí Portugal começou com aquela baixaria de capitanias hereditárias, dinheiro pra colonizar, que era o donatário que colonizava. Jóia! E a última coisa que eu falei, deve ter sido no teu caderno, olha aí, um tal de plantation. Não foi isso? Que era a forma de ganhar dinheiro com açúcar, com latifundi, monocultura, produção voltada pro mercado externo. E lembrei agora, a aula deve ter acabado assim, com mão de obra, negra escrava, eu explicando por que que substituiu o índio para o negro. E qual foi o principal motivo de substituir índio pro negro, gente? Dinheiro, lucro. Negro dava lucro pro governo português. Lembra que você tem que comprar o negro, pagar o imposto por ele, e aí você vai no meio do mato e pega. Jóia! Então vamos continuar. Isso aqui é açúcar, ainda. Vamos lá, queridos. Sociedade açucareira. Como é que era? Era uma sociedade, gente. Primeira coisa. Patriarcal. Sei que é isso não, Clássio. O homem é o centro da sociedade, é o senhor de engenho. Gente, nós não trabalhamos em prova com exceções à regra. Se o cara for cobrar uma exceção, tem que vir um texto antes falando da exceção. Então, ou seja, ah, Clássio, não existia senhora de engenho, uma mulher poderosa, emancipacionista. Não, não, não viaja. É sociedade patriarcal. O homem é o centro. As mulheres nessa época, elas não são reconhecidas sozinhas. Ela é alguma coisa de algum homem. Sociedade patriarcal. Segundo, uma sociedade totalmente ruralizada. Rural. O que você quer dizer isso? Que não existia, na época do açúcar, cidades no Brasil. Óbvio que existia. Já tinha feito Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas a maior parte do Brasil não era formada de cidades. A maior parte do Brasil, gente, se a gente está na época açucareira, é formada de quê? Fazendas de açúcar. Engenho. Então, é uma sociedade extremamente ruralizada. Outra! Sem... Clássio, o que está escrito aí? Sem mobilidade social. O que quer dizer sem mobilidade social, gente? Não muda de classe. Tu nasceu pobre, vai morrer pobre, tu nasceu rico, tu vai morrer rico. Não se muda de classe. Não há mudança. Eita, achei uma pedra de ouro, fiquei melhorando. Não, não, não tem. Ah, mas de repente tem um senhor de engenho que se apaixonou pela escrava. Não existe. Não força a barra. Não, mas eu li num romance... Não tem mudança de classe social. A sociedade, inclusive, nessa época, era dividida basicamente em três grupos. Na ordem. Senhor de engenho, que eram os antigos donatários, aqueles primeiros. Profissionais liberais, seria uma espécie de classe média. Religiosos, comerciantes, militares. E escravos. Sendo que dessas três, o importante é quem? Senhor de engenho e escravo. É disso que precisa a sociedade. Tanto que há um texto famoso que diz que os escravos são o quê? Os pés e as mãos dos senhores de engenho. Então não tem mudança de um lugar pro outro, não. Ah, o senhor de engenho, Clésio, deu euforia pra um escravo. Tem. Já vou falar uma coisa que é do ouro. É do ouro. O ouro já é diferente. Mas vou falar uma coisinha. Ah, eu li, Clésio, vi até uma novela na televisão, chamada Chica da Silva. Era uma escrava que foi esposa do comendador. Então vamos de novo. Exceções à regra. Não é o padrão. Tu é negão, o que você vai ser? Escravo. Ponto. Acabou. E vai morrer escravo. Sem mudança de classe social. Por que eu tô batendo muito nessa tecla? Principalmente nessas duas coisas que estão em vermelho. Porque na aula que vem, eu vou dar ouro. Aí vai ter uma parte da aula que eu vou escrever. Sociedade. E o ouro, isso aqui é diferente. E eu vou pedir pra vocês que não darem cuidado pra não confundir um com o outro. Tá bom? Então o açúcar... Gente, um negócio que não cai pra vocês e dar história geral, né? Porque eu costumo brincar que a sociedade de escareira é semelhante a alta idade média, começo da idade média. É rural, é sem mudança de classe social, tá? Patriarcal. Beleza? Joia, Cléssimo. O que que é esse Holanda aqui? Agora vem a parte divertida. Ah, Matos, fala pra mim rapidinho. Quais foram os três países que ficaram chateados com o Tratado e o Tordesilho? Inglaterra, França e Holanda. Não era esse? Vamos ver um por um o que que rolou. França ficou se dedicando a invadir o Brasil. Principalmente no PN. Qual ciclo econômico? Pau Brasil. Inglaterra ficou se dedicando mais a pirataria. Pegar os produtos no meio do caminho e roubar. Holanda eu não falei. De propósito. Porque Holanda eu vou falar agora. Queridos, a Holanda foi a mais esperta dos três. Invadiu o Brasil? Não. Holanda fez o seguinte. Fez um acordo com a metrópole Portugal. Acordo, Cléssimo? É. A Holanda vai invadir o Brasil nessa época aqui? Não. Vai pegar o navio igual a Inglaterra no meio do caminho e roubar? Não. Ué, como é que a Holanda vai ganhar dinheiro com o nosso açúcar? Queridos, vocês sabem que Portugal não tinha muita grana. Tanto que a colonização ele deixou para os donatários, aquele esquema todo. Então, Portugal fez um acordo com a Holanda. Portugal é o metrópole. Qual é o acordo? Holanda, tu me arruma uma grana, faz os empréstimos para um senhor de engenho aqui, arruma a grana para a galera desenvolver o açúcar. Em troca, eu, Portugal, deixo você fazer isto aqui no Brasil. Que eu vou explicar ainda o que é. E você será paga, Holanda, para fazer isso? Paga com o próprio açúcar. Então, a Holanda fez um acordo com Portugal, onde ela fazia umas coisas que eu vou explicar aqui ainda, calma, onde a Holanda era paga. Um aluno até falou para mim uma coisa na aula anterior. Ah, Clécio, então Portugal está meio que terceirizando um serviço? É, Portugal está pagando para a Holanda fazer umas coisas com o açúcar. Que coisa isso é? Então, vamos primeiro aqui. Refino. Vocês sabem o que é o refino? Não, então é o seguinte. Solta aí 60 segundos só. Não precisa anotar isso não. Solta a caneta e lembra. Como é que eu transformo cana de açúcar em açúcar? Falando bem rápido, de forma pobre e superficial. Pega a cana primeiro e mói. Vai fazer o caldo de cana. Normal que vocês tomam na rua. Pega esse caldo de cana, põe uns tachos grantão no forno e vai ferver. Ele vai engrossar, vai virar tipo um melaço. Parecendo mel. Pega esse melaço, põe em uma comporta grande e deixa no terreiro para secar. Ele vai secar e vai ficar duro, que é a nossa rapadura. Pega essa rapadura, rala a bicha todinha. Ela vai virar um pó, que é hoje, mais ou menos, o nosso açúcar mascavo. Parou aí. Até aí onde eu parei, todo esse serviço era feito dentro dos engenhos pelos escravos. A última etapa, que é o refino. O que é refino, Cléss? É quando você pega esse açúcar mascavo, que é a última etapa, coloca uma substância química, um ácido. Esse açúcar vai ficar mais fino e fica branco, um pouco mais esbranquiçado. Essa última parte é chamada de refino. É uma parte que não é feita por escravos, é feita por trabalhadores assalariados. Até porque o cara tem que ter um mínimo de noção de química, ele vai manipular alguns produtos. Não é feito. Raramente isso era feito no Brasil, tá? Tinha um engenho ou outro que fazia isso, que é o que a gente chama de casa de purgar. Mas a maior parte do refino era feita por quem? Fora do Brasil. Ah, então o refino, Cléss, é a última etapa do açúcar, que é uma etapa mais especializada, feita com trabalhadores de livros. Quem fazia isso era a Holanda, além de transportar. Oxe, a Holanda pegava açúcar nosso aqui, de Portugal, melhor dizendo. No Brasil levava para a Europa, e lá redistribuía. O açúcar é de Portugal. O Portugal está pagando para a Holanda fazer o transporte e a distribuição. Peraí, então se eu pegar uma máquina do tempo, Cléss, voltar no tempo, Brasil colônia, época de açúcar. Eu vou chegar aqui no Porto Brasileiro e vou ver vários navios holandeses. Aí você vai falar, putz, o Cléss ensinou errado. Não, a metrópole é Portugal. O que a Holanda está fazendo aqui? Se o Cléss ensinou que tem um trem chamado Pacto Colonial, que o Brasil só pode fazer comércio. Ele está fazendo comércio. Essa Holanda está aqui por autorização, não do Brasil, mas por autorização de Portugal para fazer isto. Ah, então a Holanda malandra, ela foi mais esperta. Ela está ganhando dinheiro com açúcar brasileiro. Vendo isso, se é que eu posso falar dessa forma, legal mesmo. E sem brigar, sem nada. Ué, Cléss, mas eu já li em livro, pelo menos o pessoal de casa já está pensando. Tem um livro escrito, Invasão Holandesa. Calma, eu vou chegar lá, relaxa. No momento, não está invadindo nada. Beleza? Joia, continua, Cléss. Eu estou no período do açúcar. A principal atividade econômica é o açúcar. Mas nesse período, Cléss, nós tínhamos também outras atividades complementares, que não são essenciais. O essencial é o açúcar. Que atividades são essas, Cléss? Várias. Vou colocar aqui as principais, tá? Tabaco, algodão. A última eu vou deixar de propósito. Tabaco, tabaco para fazer fumo, tá gente? Plantação. Algodão, plantação também. Inclusive, tem um detalhe aqui, deixa eu falar para vocês, que eu não sei se eu comentei. Todo escravo que vinha para o Brasil, a gente trazia da África. Óbvio, né? Não tem outro lugar de trazer. E os traficantes, eles iam lá, compravam os escravos para vir. Não sei se vocês sabem, que o camarada que quando ia na África, o português, o comerciante, ele não se embreava no meio da África e saia caçando negro, não. Como é que ele fazia? Ele fazia contato com alguma tribo africana forte, essa tribo é que pegava os negros para ele, ô Cléss, mas aí é negro caçando negro. Entregava para esse comerciante, e normalmente esse comerciante pagava, esse chefe tribal lá, não em dinheiro, mas em produtos com açúcar, aguardente, tabaco, armas, ah, então tabaco muitas vezes ele é usado como moeda para comprar escravos. Algodão e... Eu vou colocar de azul porque eu gostaria que vocês tivessem um carinho especial a essa atividade complementar aqui. Junto com tabaco, algodão, esta aqui é bom tomar cuidado. Eu acho que na pergunta anterior apareceu gado, não apareceu? Foi, né? Alguma coisa assim, né? Na pergunta aqui do pau-brasil, eu acho, não lembro. Gado, ele vai aparecer agora na época do açúcar. Gado é uma atividade complementar. E por que, Cléss, você quer que a gente tenha um carinho especial? Pessoal de casa, vira para o lado de cá para ver se está enxergando. Eu quero que vocês anotem duas coisas sobre o gado. Primeira coisa, o gado foi feito junto com açúcar. Atividade complementar. O gado utilizava... Responde para mim se alguém souber. Que tipo de mão de obra? Eu ajudo. Livre ou escravo? Gado é mão de obra livre. Uai, Cléss, você é junto com açúcar, está uns negão tudo aqui fazendo açúcar, por que você não usa? Querido, se alguém aqui na sala ou que estiver em casa, estiver me ouvindo, que já morou ou mora em fazenda, como é que tu cria gado? Solto. Tá, tu põe um escravo. Sobe, negão, no cavalo. Vai pegar o boi. E aí? Não dá, gente. Então eu não posso utilizar mão de obra escrava no gado. Gado eu tenho que utilizar mão de obra livre, paga. Inclusive muitos desses que vão virar os boiadeiros eram índios, tá? Que foram, abre aspas, domesticados, que era usado no gado. Mas o que você vai tomar mais cuidado é o que eu vou escrever agora. Então, primeira coisa, gado não é. Cléss, pode até aparecer, de eu ver no livro, achar no documento, um negro trabalhando no gado? Pode, mas então tu vai saber de uma coisa. É um negro alforriado. O que é negro alforriado, gente? O que é alforria? Livre. É um negro livre. Ele recebe um salário para fazer isso. Agora, isso aqui, toma cuidado, que eu vou escrever agora. Qual era o problema do gado? O gado era voltado para, vamos escrever, grandão. O gado era voltado para o mercado interno, diferente do açúcar, que todo ele é voltado para o mercado externo. Oxe, peraí. Então, o gado a gente não manda lá para Portugal, para a Europa? Não, gente. Não tem freezer, não tem isopor. Como é que tu vai mandar o boi para lá, todo podre, gente? Ah, leva o bicho vivo. Ele morre na navegação, a maioria. Então, o gado é só para o mercado interno. É para vender aqui, para os engenhos e tudo mais. Aí é que vem a sacanagem. Não entendi. O açúcar dá dinheiro para Portugal? Sim ou não? Sim. O gado dá dinheiro para Portugal? Sim ou não? Não. Não. O gado, o fazendeiro de gado, ele vende aqui para os outros, senhor de engenho, mas Portugal não ganha nada com isso. Por isso, o rei de Portugal tomou a seguinte decisão. Está proibido criar gado no Brasil? Não, não, não. Até porque eu preciso do gado. Quer seja para a força motriz, mover moinho, fazer erado, como gado para carne mesmo. Não vou proibir. Só que eu, o rei de Portugal, tenho uma decisão. Então, como o açúcar me dá dinheiro para mim e gado não dá, eu não quero que o gado atrapalhe a produção de açúcar. O que você quer dizer com isso, governo português? Está proibido criar gado no litoral. Litoral é somente para cana de açúcar. Se quiser criar gado, é 10 léguas para dentro, interior. Por que? Eu não entendi isso. Eu não quero que deixem de plantar açúcar para criar gado. Ou seja, eu não quero que o gado ocupe espaço de um produto que me dá dinheiro. Então, quer plantar gado? Planta gado. Quer criar gado no Brasil? Pode. Simbrenha lá para dentro. Pessoal de casa, depois anuncie aí. Se tiver alguém do Piauí, principalmente. Piauí é um que utilizou muito isso no Brasil Colônia. Então, se você pegar o mapa do Brasil e pegar o mapa do Piauí, ele tem um litoral pequenininho. Mas o Piauí cresce para dentro. Mas por que cresceu para dentro? Tá, gente? Então, o gado é uma atividade alternativa. Porque não dá dinheiro, então vai sendo utilizado cada vez mais para o interior do Brasil para não atrapalhar o açúcar que dá dinheiro. Beleza? Tranquilo? Vamos para lá. Queridos, o que está no lado de cá, no quadro, eu vou escrever do lado de cá. Vou só repetir, tá? Pessoal de casa, pode enxergar. Melhor, pessoal de casa, vira para cá. Vou só colocar as mesmas coisas que eu coloquei ali, tá bom? Vamos lá. Gente, baixaria. O pessoal gosta de ver é pancararia. Clécio, eu vi no livro aqui que tinha o atal de invasão holandesa. O que é isso, meu irmão? Vamos lá. Amados, de 1580 a 1660, nós tivemos um período da história chamado União Ibérica. Explica o que é isso, Clécio. Explica o que é isso, Clécio. É aí. Aconteceu o seguinte. O rei Dom Sebastião, rei de Portugal, Dom Sebastião, sangue bom, morreu. Na verdade, ele não morreu. Ele foi para uma batalha e não voltou. Não, mas eu estou falando isso porque tem uma tradiçãozinha. Até no Nordeste, aqui em algumas cidades, tem umas musiquinhas infantis que o pessoal cantava. Eu não leio. Falava de um dia esse Dom Sebastião voltar. Mas vamos para o que interessa. O rei Dom Sebastião, que ninguém é obrigado a saber o nome, o rei Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiro. Todo mundo sabe que as monarquias, gente, elas são hereditárias. Passa de pai para filho. Quando o caboclo, que isso é normal acontecer, morre sem deixar filho, tu sai caçando parente. Primo, sobrinho, irmão, é aquela bacharia, não é? O parente mais próximo era o tio dele, Dom Henrique, cardeal Dom Henrique, que era velho e cardeal da igreja. Logo, não. Filho, morreu, Dom Henrique também. E o parente mais próximo do Henrique era o sobrinho dele, Felipe II, rei da Espanha. Peraí, Clécio, então arruma essa bagunça porque eu não vou dar conta de escrever isso tudo no caderno. Então escreva assim que é mais fácil. O rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros. E o parente mais próximo era o rei da Espanha. O que vai acontecer? O rei da Espanha vai assumir o trono de Portugal e vai largar a Espanha. O que ele vai fazer, gente? Unir as coroas. Só que, então, União Ibérica, Clécio, foi um período da história onde a Espanha passou a dominar Portugal. Apesar do nome, eu não gosto muito dessa definição que eu vou falar agora não, que alguns falam. O que foi a União Ibérica? Foi um período da história onde uniu o governo da Espanha e de Portugal. Porque quando você fala uniu, dá a ideia de igualdade. E não foi. Foi a Espanha que passou a dominar Portugal. Porque o rei da Espanha, a partir de agora, é também rei de Portugal. Tá, Clécio, isso é problema deles. O nosso assunto é a história do Brasil. Aí é que vem, Belos. Se a Espanha passa a dominar Portugal, a Espanha passa a dominar Portugal e todas as possessões. Então, o Brasil fica sendo da Espanha. Eita, Clécio, aí mudou tudo. Não. Pra aqui no Brasil, não mudou nada. Eu sou senhor de engenho, eu sou fazendeiro de gado, eu sou qualquer coisa. Minha vida continua exatamente a mesma. A única diferença é que o açúcar que eu vendo, em vez de ser Portugal, é lá pra Espanha. Mas os comerciantes são os mesmos. Mudou nada. Só mudou uma coisa e essa coisa é que vai dar a baixaria toda. O que aconteceu? Então, eu coloquei, ó, Espanha sobre Portugal. É a Espanha dominando Portugal. Tá lindo. Só que acontece o seguinte. Quando a Espanha domina Portugal, eles falam, bom, o que Portugal tinha? Ah, Portugal tinha uma colônia lá na América, chamada Brasil, que produz açúcar, dá até dinheiro, legal. A Espanha falou, pô, legal. Então, agora o Brasil é nosso. Vamos continuar produzindo açúcar. Só que a Espanha vem aqui e percebe um detalhe. Fala, peraí, tem um troço errado lá. O que foi? Tem um monte de navios holandeses lá. Ah, é, porque a Holanda tinha um acordo com Portugal, de fazer transporte, refino. Aí, onde a Espanha fala? Não. Como assim não? A Holanda foi um país que, no passado, brigou com a gente, a Espanha. Porque a Espanha, no passado, dominava a Holanda. A Holanda brigou e se libertou da Espanha. Então, o que a Espanha falou? Peraí, peraí, peraí. O Brasil, a partir de agora, é meu, Espanha. E quem está fazendo comércio do açúcar no Brasil, é um antigo inimigo meu, é... Acabou a mamata. O que quer dizer acabou a mamata? A partir do momento que começou a União e Bé... A Holanda, querido, ficou proibida de continuar o comércio que ela fazia aqui. Por quê? Porque agora é a Espanha que manda e a Espanha era uma antiga rival da Holanda. Eita, Clécio! Aí, o que a Holanda faz? Vai pra casa chorando. Não. Agora sim. Vamos na ignorância. O que a Holanda faz? Vamos invadir o Brasil. Entenderam? Agora que eu vou falar da invadir. Então, toma cuidado. Quando você fala invasão holandesa, toma cuidado, porque antes... Eu vou explicar a invasão, tá? Mas antes da Holanda invadir, a Holanda já estava aqui, sem guerra, sem invasão, fazendo comércio com o nosso açúcar. Beleza, gente? Então, agora a Holanda invadir. Primeiro lugar que a Holanda tenta? Bahia! Salvador, meu rei! Por quê Bahia? Qual era a capital do Brasil nessa época, gente? Salvador era a capital do Brasil. Foi a primeira capital do Brasil, cidade mais antiga. Vamos invadir pra ver se a gente consegue dominar a capital. E aí? Deu certo? Não. Tomou um pau baiano lascado. A Espanha mandou até uma parte da frota dela pra cá ajudar, se lascou. E aí a Holanda desiste. Não! Vamos tentar invadir de novo o Brasil. Onde agora? Pernambuco! A aula passada eu disse essa frase e vou lembrar. Se tiver aqui na sala ou aí em casa alguém de Pernambuco, aproveita, porque eu vou falar desse lugar aqui pra caramba na aula. Inclusive o governo de Dom Pedro. Lá na frente eu não vou estar falando desse lugar aqui. Pernambuco tem 10 mil coisas aqui. Tem alguém de Pernambuco aqui ou não? Ninguém? Em casa deve ter alguém de Pernambuco. Foi invadir Pernambuco! E conseguiu. Conseguiu com a ajuda do Mínio Fernandes Calabar? Ajudou? E Pernambuco conseguiu... Pernambuco, desculpa. Holanda conseguiu dominar Pernambuco. Pera aí, cara. Deixa eu ver se eu não tenho jeito que já bagunçou a minha cabeça. A Holanda foi expulsa daqui, do Brasil que agora pertence à Espanha. E ela vai e invade Pernambuco. Alguns livros vêm com esse título aqui, mas é só um título que teoricamente está errado. O Brasil holandês. Na verdade não é o Brasil holandês. É só o Pernambuco holandês. E Pernambuco passa a ser da Holanda? Passa governado por esse holandês aqui. Quem é de Pernambuco, que estiver em casa me assistindo, tem obrigação de saber tudo desse cara aqui. Porque nas escolas lá vocês aprendem um monte de coisa dele. Já ouviram falar desse caboclo aqui? Maurício de Nassau. É o holandês que é enviado para Pernambuco, para governar Pernambuco. Ah, tá. Então Pernambuco agora é o governo holandês aqui. Maurício de Nassau. E aí, Clésio? O pau come, o pessoal mata o Maurício. Não, essa é a diferença. Pernambuco, sob o governo do holandês Maurício de Nassau, faz é melhorar. Sério? Fala aí, Clésio. Mudanças que Nassau fez em Pernambuco. Primeira coisa que o Nassau faz lá. Cidade Recife, urbaniza Recife todo. Pera aí, então quem dá um upgrade lá em Recife é esse cara. Se tiver alguém aí me escutando de Recife, agradeça o caboclo aqui, viu? Foi ele que deu uma levantada em Recife. Realizou empréstimos para os fazendeiros, senhores de engenho. Aí, galera, tem alguém precisando de grana aí para aumentar a produção de açúcar? Eu estou emprestando dinheiro. Nossa, cara, gente boa. Deu liberdade religiosa. Como assim, Clésio? Eu acho que vocês sabem que no Brasil não existia liberdade religiosa. No Brasil era obrigatório o... Mais do que o cristianismo. Catolicismo. Você só podia ser católico. O holandês falou, não, não, não. Está liberado. Pode ser protestante. Posso contar uma curiosidade rapidinha disso aqui? Que é bom vocês saberem. Não precisa anotar isso não, tá? Por que que o Nassau liberou a religião? Ah, Clésio, porque ele era um protestante fiel a Deus e queria que todo mundo cultuasse Deus do jeito que quiser. Não é bem isso não. Ele liberou pelo seguinte. Nassau queria trazer e trouxe para o Brasil vários judeus. Não é que ele é judeu? Não. Porque judeu tinha. E ele queria que os judeus entrassem para poder investir nos engenhos e o engenho produzir mais açúcar. Só que no Brasil só podia ter católicos. Aí o que que ele faz? Libera a religião. Ó, pode ter religião o que quiser. Para poder entrar os judeus, boa parte de judeus que financiam os engenhos, e você vai anotar. Então você está dizendo, sugerindo, Clésio, que Pernambuco, durante a administração de Nassau, passou a produzir mais açúcar do que antes? Só que boa parte desse açúcar está indo para onde? Holanda, porque agora Pernambuco está sob a administração da Holanda. Beleza, gente? Gente, só uma curiosidade. Em história, eventualmente, vocês não têm como escapar disso. Quais eram as duas capitanias que deram certo, hein? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente, não foi isso? Uma dessas capitanias é essa aqui, ó. Não foi isso, gente, que vocês anotaram no caderno? E Pernambuco, que já dava muito açúcar, agora está dando mais açúcar, porque o cara deu uma arrumada. É, foi. Que coisa linda, Clésio. E continua. E aí, Nassau ficou lá um bom tempo. Na verdade, Nassau ficou de 1937, onde começa o governo dele, até 1637, desculpa, até 1644. Posso contar uma coisinha para vocês? Olha essa data aqui, ó. 1644. O que é isso, Clésio? Essa aqui é a data quando Nassau sai, vai embora. Por que que vai embora? Um desentendimento de Nassau com a Holanda, com a companhia holandesa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Nassau se desentendeu, neguinho, expulsou o Nassau, mandou ele lá para a África e colocou um outro holandês aqui. Mas a curiosidade que eu queria contar para vocês é uma antes. Olha o ano que Nassau foi embora do Brasil. Para quem não estiver enxergando, 1644, certo? Em que ano que acabou a União Ibérica? 1640. Não hoje, depois eu vou te explicar como é que acabou a União Ibérica. Depois, guarda a informação. Então, peraí, Clésio, deixa eu ver se eu entendi. União Ibérica é quando Portugal, e consequentemente o Brasil, pertence à Espanha? É. E a União Ibérica não acaba em 1640? Uai. Então, a partir de 1640, o Brasil volta a ser... de Portugal. Portugal, menos Pernambuco, porque era da Holanda. Aí a sacanagem é o seguinte, não precisa anotar isso aqui não, tá? Em 1643, um ano antes de Nassau ir embora, o rei Portugal fez uma proposta para a Holanda. Falou, Holanda, olha só, tudo bom, tudo bom? Você está dominando Pernambuco, né? Que é meu, inclusive. Está ganhando muito dinheiro. Lembra do nosso acordo antigo, refino, transporte. Faz o seguinte, Holanda, já que você está ganhando muito dinheiro com Pernambuco, deixa eu, Portugal, te fazer a proposta, que é, eu, Portugal, estou disposto a vender Pernambuco para você. Você, Holanda, compra Pernambuco e continua. Exploração normal. O que a Holanda faz? Comprar não. Por quê? Porque Pernambuco já é meu. Por que eu vou comprar uma coisa que já é minha? Sim, mas você ganhou invadindo. E vou pagar não. E aí é onde começa a bacharia. No ano seguinte, na Salsay, tem um desentendimento com a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa. A Holanda manda um outro holandês. Esse outro holandês que vem é que começa a explorar os pernambucanos, acaba com os empréstimos, começa a cobrar as dívidas. Aí é que a vida dos pernambucanos fica ruim. E a partir de 1945, inicia-se uma guerra chamada. Clécio, o que é insurreição pernambucana? É uma guerra entre Brasil e Portugal, que estão unidos agora, contra Holanda. Peraí, fala o português melhor. Insurreição pernambucana, gente, é a guerra para poder expulsar os holandeses de Pernambuco ou do Brasil. Ah, então. Foi isso tudo aqui que levou esse tempo aí o pau quebrando para tentar expulsar os holandeses. Aí vão sempre fazer aquela pergunta, por que expulsar os holandeses? Você acabou de falar que a Holanda fez maravilhas com o Pernambuco. Fez durante o governo e este caboclo saiu. Colocou um outro que começou a pressionar. Então agora começa uma luta para expulsar. Como vocês vão fazer concurso para instituição militar, eu sugeriria anotar uma coisinha. Puxa uma seta aí, ó. E anota o negócio aqui nessa insurreição pernambucana. Põe assim, põe a frase e eu vou explicar depois, tá? Escreva. Batalha de Guararapes. Calma que eu vou explicar. Escreva aí. Batalha de Guararapes. Aí na frente dela você coloca início do Exército Brasileiro. Estou repetindo. Estou na insurreição pernambucana, tá? Puxa uma seta aí, escreve. Batalha de Guararapes, início do Exército Brasileiro. Calma que eu vou explicar isso ainda. Diga, Natália. Boa parte o quê? A Holanda, ela domina o açúcar de... Boa parte produzida é dependendo da Holanda. Você é boa parte e não... Ah, tá. Diz quem que tá falando? Matheus. Matheus, não. Todo açúcar... Se eu falei boa parte, então você tá certinho, Matheus. É o seguinte. Todo açúcar português produzido? É em Pernambuco. Era mandado pra Holanda. Mandado não. Falei errado. Era vendido para Pernambuco. Não é boa parte não. É o açúcar todo. Sei que tá certo, Matheus. Holanda é como se fosse a metrópole de Pernambuco. O que o Brasil mandava antes pra Portugal, agora manda pra Holanda. Você tá certo, Matheus. Se eu falei boa parte aqui, eu que tô viajando. É o açúcar todo. Ele era vendido exclusivamente pra Holanda. Beleza? Gente, o que que é isso aí? Vocês vão fazer prova pra instituição militar. Então, o Exército gosta de fazer isso. Tanto que tem uma aula minha lá no final do curso também. Gente, você tá fazendo... Ah, Clésio, tá jogando tudo pro final. É porque tem aula, gente, que eu só posso dar pra vocês depois que eu já dei o conteúdo todo. Por exemplo, tem uma aula minha que eu vou dar pra vocês, um anexo, e eu vou dar só de guerras e revoltas brasileiras. Toda. Tem um quadrinho só de revoltas do Brasil Colônia, revoltas do Brasil Império, revoltas do Brasil Repúblico. Por quê? Porque, como você vai fazer prova pra Exército, seria prudente a gente ter um carinho especial com pancadaria, com qualquer tipo de revolta ou guerra. Esse é um exemplo. O que que foi Batalha de Guararapes? Já vou te responder, só falar isso aqui. Batalha de Guararapes foi uma das batalhas desta guerra, onde nós vencemos. O que que quer dizer nós vencemos? Nós conseguimos expulsar os holandeses. Mas você colocou aí um troço, Cléss, formação do Exército Brasileiro, alguma coisa assim, não é? Porque segundo o Exército, hoje, a formação do Exército Brasileiro, o início da formação do Exército Brasileiro, se deu aqui. Por quê? Porque pela primeira vez na história, nós tínhamos as três etnias, índio, negro e branco, que era o português, unidos pelo mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Inclusive, o índio Potif, Felipe Camarão, foi um que lutou aqui e ajudou os portugueses. Então, gente, nós, eles chamam de injunção do Exército Brasileiro porque é a primeira vez que as etnias que formam o povo brasileiro, o povo brasileiro é formado por isso, gente? Negro, índio e branco? Pela primeira vez, essas três etnias estavam unidas com o mesmo objetivo. Está todo mundo tentando expulsar os holandeses. Se é a primeira vez que aquilo que forma o povo brasileiro está unido, é a primeira vez que nós estamos formando o que no futuro vai ser o Exército Brasileiro. É aquilo que é brasileiro lutando para tirar o estrangeiro daqui. Fala, meu querido. Maurício Nassau. Então, é uma pessoa que nem, eu não sei, eu não sei te falar agora de cabeça o nome dele, mas é holandês porque o Maurício, ele desagradou a Companhia das Índias Ocidentais. Agora, eu não sei, estou lembrando de cabeça, posso te passar depois, o nome do governante que substituí o Nassau, não é isso que você está perguntando? Eu não estou lembrando agora de cabeça, posso ver contigo depois, querido. É o novo holandês que vem e que começa a explorar, que faz o Brasil. Agora, antes disso, de eu te responder, há uma grande chance, mas isso aqui, querido, eu estou falando só porque você fez a pergunta para a gente responder, mas não vai estar na tua prova. Há uma grande chance, querido, que mesmo que o Maurício continuasse aqui, isso aqui ia acontecer. Por quê? Pô, os pernambucanos iam estar felizes, mas Portugal não. Porque o açúcar não está indo para ele. Então, podia até ter uma guerra interna contra os pernambucanos, mas provavelmente Portugal ia querer expulsar os holandeses de qualquer forma porque a capitania que mais produz açúcar, que é Pernambuco, não pertence a Portugal. Eles não iam deixar isso para trás. Só que como trocou o Nassau, então essa briga contou até com os próprios pernambucanos. Fala, querido, quem me chamou ali? Sabia que ia falar isso. Engraçado, todo mundo... Você é da Marinha? Ano passado eu tinha um aluno na ESA que era da Marinha e falou isso comigo. Eu até trouxe para ele, não lembro de cabeça, trago de novo para vocês. Pessoal, a gente aprende na Marinha que a Marinha é mais antiga que o Exército. Não é não? É, mas ela veio junto com a Esquadra. Querido, o que já existia aqui era a Marinha Portuguesa. Isso já existia. Agora, se a gente for falar a Marinha Brasileira, ela é formada depois do Exército Brasileiro. Nem Exército Brasileiro a gente tinha formado aqui ainda. Está se formando agora. A Marinha, muito menos. Ué, Clésio, mas tem aqui, que eu sei que se alguém for da Marinha vai falar isso, porque é isso que eles falam. Os fuzileiros navais vieram para cá, não nessa época aqui, mas na época da vinda da abertura dos portos e tudo mais. Mas, cara, eram fuzileiros navais, junto com o Do João, quando o Brasil vai ficar independente. Mas eram fuzileiros navais de Portugal, não para não Marinha. Entendeu? Então a gente, a gente Brasil, não tinha. Até porque, querido, só para fechar esse assunto, isso aqui a gente nem independente é, né? A gente é colônia, então a gente nem tinha um Exército nosso. Eu falei que isso aqui, gente, é a origem, mas aqui se formou o Exército. Não, não tinha Exército Brasileiro ainda, até porque a gente não é independente. A gente pertence a Portugal, tudo nosso tem que ser de Portugal. Com a independência é que começa a surgir isso. Mas esse lance da Marinha, todo mundo fala isso, ela está aqui há mais tempo que o Exército. Tá, mas o que está aqui não é Marinha Brasileira, é Marinha Portuguesa. Aí não pode comparar, né? Vamos lá, continua. Expulsamos. Que coisa linda. Vencemos em sua região pernambucana. E essa foi a nossa desgraça. Desgraça nada com essa gente, venceu, acabei de colocar. Pois é. Pode escrever que é aqui que se dá a crise do açúcar. Ué, crise? A gente ganhou a guerra. Por que crise? Vamos lá. O que aconteceu com a Holanda? Ué, a gente tomou um pau baiano e foi embora, ué. Expulsou e Pernambuco volta, como o resto do Brasil, a fazer parte da colônia de Portugal, bonitinho. Tá. E o que a Holanda fez quando tomou esse pau baiano aqui? Foi pra casa chorar. Não, tolinho. A Holanda foi expulsa daqui. Foi. Ela vai pra uma região chamada Antilhas, aqui na América Central. Fazer o que lá, Clésio? Fala aí, vocês. Produzir açúcar. Não entendi. A Holanda passou, antes da União Ibérica, antes da União Ibérica, um tempo já no Brasil fazendo comércio de refino, transporte. Aí durante, logo no início da União Ibérica, a partir de 1630, a Holanda invade Pernambuco e fica um bom tempo em Pernambuco produzindo o açúcar, fazendo todas as etapas. É expulsa. Querido, quando a Holanda é expulsa, ela já sabia fazer todo o processo de açúcar. Só faltava o quê? O que ela fez? Levar umas mudas de açúcar com ela. Tá, Clésio, você tá falando que a Holanda vai produzir açúcar lá nas Antilhas. Isso é problema dela. Deixa ela fazer. Pois é. Aí aqui é a nossa desgraça. Por quê, Clésio? Porque a Holanda faz um açúcar melhor e mais barato que o nosso. E daí, devido a uma palavrinha chamada concorrência, o nosso açúcar entra em crise e a gente se lasca. Ah, então peraí. Vamos devagarzinho, hein? Explica pra mim bem alto e rápido. Como se deu a crise do pau-brasil? Ele foi acabando. Como se deu a crise do açúcar? Perdeu a concorrência pro açúcar. Aí você fala açúcar holandês ou açúcar antilhano, como você queira falar. Peraí, então são motivos diferentes. É. Açúcar por quê? Vamos colocar aí, hein? Na prova de vocês. Como se deu a crise do açúcar? Porque o açúcar acabou. Ah, porque o açúcar não valia mais nada na Europa. Gente, o açúcar continuava valendo pra caramba. A gente não parou de produzir açúcar. A gente continuou produzindo o mesmo tanto que produzia antes. A única diferença é que por causa dessa palavrinha aqui, concorrência, o açúcar que a gente vendia valia menos. Só isso. Pô, Clécio? Então foi uma desgraça. A gente expulsou a Holanda e quem acabou se ferrando foi a gente. É. Agora começa que ciclo? O ouro. Antes que alguém pergunte, que sempre tem alguém que pergunta isso. Mas Brasília é burro mesmo. Por que que não procurou o ouro antes então? Amados. Devagar. A gente só inicia um ciclo econômico quando o anterior deu problema. Eu tô ganhando rio dinheiros com açúcar. Vamos procurar o ouro. Pra quê se eu tô ganhando dinheiro com açúcar? Beleza? Vem pro lado de cá, pessoal de casa. Eita, dá tempo. Dá tempo de falar nisso? Dá. Queridos, eu vou fazer o seguinte. Nós temos... A aula que vem, que vem, é a do ouro. Tá? E o que você vai começar agora, Clécio? O ouro? Não. Uai. Depois do açúcar é o ouro, Clécio? Não tem mais nada pra falar. Tem, menino. Eu vou falar exatamente a passagem do ouro, do açúcar por ouro. Que passagem? Isso aqui, ó. É só isso e a aula termina. Aí a gente faz as questões do açúcar. Clécio, não sei o que é interiorização. Uai, gente. O nome tá falando. Interiorização é o que faz você ir pro interior do Brasil. Vai cá. Isso aqui é o Brasil. Minto. Isso aqui é a América do Sul. O Brasil é só isso aqui, não é? Essa linha aqui é o quê? Tratado de Torezilha. O que eu vou explicar agora são os três motivos que fizeram os brasileiros fazer isso. Vim cada vez mais pro interior até ultrapassando o Tratado de Torezilha. O pessoal tá falando aqui comigo no início da aula que geografia... Vocês viram um tal de Tratado de Madri 1750. Não é um troço que faz mais ou menos isso aqui? Eu vou falar disso, mas é 1750. Calma. É lá na frente, gente. Eu saí de 1600. Tá? Então vamos lá. Clécio, o que contribuiu para a interiorização do Brasil? O que que fez os brasileiros que aqui estavam ir cada vez mais pro interior? Três coisas. Uma das três eu já falei. Eu só vou escrever e não vou explicar. O que que é? Não, mas qual o produto? O que que é que faz a galera vir pra dentro? Amor, gado. Não. Não é o gado, gente. Eu não expliquei o gado aqui agora. Você não pode ficar no litoral. Então o que que faz a galera vir pra dentro? O gado, mercado interno, mão de obra livre. Lembra? Beleza, pessoal? Clécio, como é que funciona o gado? Não vou falar porque eu acabei de falar. Tá. E as outras duas coisas, Clécio, que contribuem para a interiorização do Brasil. A outra é essa aqui. Não sei o que são jesuítas, Clécio. Ai, jesuítas, gente, são missionários da igreja católica, criados no período da contra-reforma, que o objetivo deles é levar o catolicismo para povos que ainda não conhecem. No nosso contexto, que é a história do Brasil, é levar o catolicismo para os índios. É catequizar os índios. Converter os índios ao catolicismo. Tá, Clécio, eu já sei, mas o que que isso tem a ver com interiorização? Uai, meu pai, se eu sou jesuíta, eu tenho que achar um índio pra converter esse danado. Eu não vou achar índio no litoral. Os índios que estavam no litoral ou morreram ou fugiram pra dentro. Então, se tu quiser achar índio, querido, se embrenha pra dentro do mato. Não acha mais tribo no litoral. O litoral já acabou tudo. Ai, então é só através dos jesuítas que nós fazemos as... Não sei o que que são as missões. São expedições de ir jesuíta pra poder achar o índio e converter o danado. Tá. E a terceira que eu vou pôr de cor diferente, de propósito, porque das três é pra você ter um carinho especial com essa, porque essa é que faz a ligação do açúcar com o ouro. Ai, as bandeiras. Não é bandeira, não. Tá bom, vamos lá, calma. Eu vou explicar, calma. Bandeira, gente, são expedições que vão para o interior do Brasil em busca de algo. Algo o quê, Clésio? Calma, vou explicar. Expedições de homens armados que vão pra dentro do Brasil pra pegar alguma coisa. Mas tá muito vaga. Eu sei, calma, eu vou explicar ainda. Só que as bandeiras, gente, elas também podem ser chamadas de entradas. A única diferença é que entradas são expedições do governo que vão pro interior do país em busca de alguma coisa. E bandeiras são expedições particulares ou privadas. Por isso que quase não tinha entrada. Até porque vocês sabem que o governo não tinha tanto dinheiro. Então, deixe que particulares vão. Por isso que você praticamente não escuta falar de entradas. Você escuta mais falar, são bandeiras que é num volume muito maior. Só falar isso aqui e acaba a aula. Clésio, e vão em busca de algo o quê? Tem três tipos de bandeira. Se você achar uma bandeira, o que chama? Bandeira de apresamento. O que é isso, Clésio? São bandeiras que vão em busca de índios. Oxe, pra que pegar índio? Pra usá-los como mão de obra na falta do negro. Não entendi. Crise do açúcar. Beleza? Eu sou senhor de gênio. Eu tô com menos dinheiro. Certo? Porque o açúcar tá entrando em crise. Preciso de trabalhador. Como é que é o normal? Ué, Clésio, paga um traficante pra ele na África trazer, negão e trazer. Vem pra cá, não é? Tá muito caro. Vai no mato e traz índio. Mas não pode, não. Tem uma lei que fala isso, mas tem a questão de ser pecado. Sim, mas eu não tô substituindo a mão de obra pela indígena. É só pra complementar. Ué, Clésio, mas você não disse que isso é até pecado? Amado, escolha pra mim. Quando isso aqui começa a cair, vale tudo. Oxe, bandeira de apresamento é tu pagar um cara pra ir lá pegar índio. Pra ir trabalhar pra você. Outro. Bandeira, outro tipo de bandeira. Tá acabando. Não vai embora, não. Dois minutos. Sertanismo de contrato. Sei que é isso, não. É uma bandeira pra pegar negros. Ué, Clésio, como assim negro? Negro você não pega na África, meu Deus do céu, que você ensinou pra gente? Não, amados. Durante todo o período do açúcar, os escravos que estavam aqui não gostavam da escravidão. Óbvio. E muitos faziam o quê? Fugia, quando conseguia. Pra onde que eu vou fugir? Pro litoral. Pra quê? Voltar pra África? Nada? Claro que não. Então quando o cara fugia, ele ia pro interior. Vários negros fugindo, indo pro interior, eles acabavam no interior formando os negócios que nós chamamos de... O que que são quilombos? Aldeias de negros fugitivos. Ah, então se ele tá em nível de contrato, nada mais é do que um bandeirante que vai caçar negros fugitivos. Ou seja, vai procurar quilombos. E pra quê que você tá pegando esses negros? Uai, pra trazer de volta pro engenho. Porque eu tô ficando sem dinheiro pra comprar o nego da África. O mais famoso desses aqui que se destacou, foi um bandeirante chamado Domingo Jorge Velho. Porque ele que conseguiu achar o maior quilombo que foi... Quilombo dos Palmares. Que acabou prendendo, matando, né? O líder deles... Zumbi dos Palmares. Pegou, trouxe os negros pra cá. Nossa, que coisa linda. Mas... Eu falei que das bandeiras tem três. E a última eu vou pôr de cor diferente, porque é ela que liga o açúcar ao ouro. Existe uma bandeira chamada bandeira de prospecção. O que que é bandeira de prospecção, Clés? É a bandeira que vai pro interior, procurar... Metade preciosa. Ouro. Ai, então já começa com uma coisa, Clésio. Pra terminar a aula, e a aula que vem eu vou começar com isso. Gente, eu tô falando ouro em grande quantidade, claro. Ouro em grande quantidade no Brasil, então a gente não acha no litoral. Senão eu já tinha achado no começo, né? Eu só vou achar dentro. Aí por isso que vem aquela pergunta. E por que que não foram antes? Porque eu estava ganhando dinheiro com açúcar. O açúcar lascou. Então agora começa a se virar e caçar alguma coisa. É onde o pessoal começa a se embriar pra dentro. E menino, vai achar ouro? Vai. E como é que é feita a exploração do ouro? Aí é assunto da aula que vem. Beleza, meus caros? Queridos, muito obrigado a todos. Pessoal de casa agradecidos daqui. Muito obrigado pela presença de vocês. A aula que vem, ouro. Grande abraço, gente. Fique com Deus. Tchau.